Olá pessoal, eu trouxe para vocês uma representação da árvore da laranjeira. Na música de Bia Bedrã, a letra aponta Tronco, folhas, galhos, tem Fruta, flor e raiz Dona Árvore vai bem e é muito feliz Na yoga, nós temos algumas posturas de equilíbrio e uma delas é a postura da árvore Vamos aquecer o nosso corpo e estender, alongar para deixar as articulações flexíveis Círculos com as mãos, com os seus pés Com os braços Com o padril O joelho flexiona, estende Deixe o corpo bem molinho Respira Respira fundo Arruma a sua postura Ombros para trás Barriga encolhida Barriga encolhida E assim você terá mais equilíbrio Então, vamos dançar? Tronco, folhas, galhos, tem Fruta, flor e raiz Dona Árvore vai bem e é muito feliz Subi Subi, subi Vamos subir Sou macarrinho e eu não vou cair Subi, subi Vamos subir Sou macarrinho e eu não vou cair Tronco, folhas, galhos, tem Tronco, folhas, galhos, tem Fruta e flor e raiz Dona Árvore vai bem e é muito feliz Subi, subi Vamos subir Sou macarrinho e eu não vou cair Subi, subi Vamos subir Sou macarrinho e eu não vou cair Quem equilibra o corpo, equilibra a mente E seus pensamentos Ocarrinho e eu não vou cair